Mãe, ao seu lado carácter, o eterno amor Olhando os dedos e a multidão Sente o grau de casinhos no seu coração Pegar o ventre, gritar sobre a luz Abre os seus braços Sente o grau de casinhos no seu coração Pegar o ventre, gritar sobre a luz Abre os seus braços Ele está chegando Abre os seus braços 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 Abre os seus braços